E aí galera, tudo bem com vocês? Sejam bem-vindos a mais um vídeo aqui no meu canal, galera. Bom galera, como vocês já podem ver, mano, pelo título, pela Thumbnail, hoje eu vou falar pra vocês aí sobre o melhor cheat, rapaziada, da atualidade. Tem muita gente que tem dúvida aí, galera, de qual cheat aí que tá tendo aí pra poder jogar em 2024, galera. Então se você procura jogar full PvP, HG, Bad Wars, Sky Wars, o que for, rapaziada, vocês vão estar se identificando com esse cheat aqui, tá? E bom, o cheat que eu tenho pra falar pra vocês hoje é o VV4, rapaziada. Como vocês podem ver, eu tô com todos os módulos deles ativados, tá, galera? Aqui tem muita coisa que você pode estar usando. E caso você queira usar outro cheat junto, que seja algum cheat diverso, vocês podem estar usando ainda. Porque ele tem aqueles mods, né, rapaziada? Freelock, tem aqui o No Click Delay, ele tem Keystrux também. Ele tem vários mods que já tem, tipo, no Lunar ou tem no Bad Lion, que vocês podem estar implementando aqui pra estar usando no seu Minecraft. Brincadeiras à parte, mas é isso, rapaziada. Como vocês podem ver, esse cheat, ele é rechado pra cacete, tá? E por isso que ele aí, no topo de qualquer outro cheat, ele chega pra mim ser o melhor cheat. Eu já tentei usar diversos outros cheats que não combinaram com a minha pessoa. Talvez seja a sua escolha, né, rapaziada? Você pode usar o Dream Client, pode usar o White Out. Porém, porém, não vai se comparar, mano, com a experiência que você vai ter com o VV4. Eu tenho certeza que muita gente que tem VV4 aí, que não sai dele, vai dizer a mesma coisa que eu tô dizendo, tá, galera? Bom, e aonde encontrar VV4 pra comprar, galera? Bom, basicamente, mano, só vocês entrarem no link da descrição do vídeo, vocês vão estar sendo redirecionados aí para o meu Discord, tá, galera? Onde eu faço as vendas do VV4 aí. Já faz aí alguns três anos aí que eu já estou vendendo aí, certo? Comecei aí de uma maneira aí, junto com o parceiro. Porém, hoje em dia não temos mais, né, essa parceria. Agora eu faço todas as minhas vendas solo. No caso, agora eu pego minhas contas com o fornecedor, tá? É outro tipo de fornecimento que antes eu tinha, junto com o meu parceiro. Agora eu mudei, então agora as coisas estão, né, evoluídas. Já faz muito tempo aí que eu tô vendendo o VV4 pra cacete, tá, rapaziada? Então, de início, eu quero mostrar pra vocês como que vocês vão fazer pra comprar, certo? Vou mudar aqui pra área de trabalho aqui, entrar no Discord pra mostrar pra vocês e já volto. Bom, galera, eu tô aqui na minha área de trabalho pra mostrar pra vocês aqui. Aqui no meu Discord, galera, como vocês podem ver aqui na InGame Leader aqui, né, chamada InGame Leader, que é a minha loja. Eu estou aqui anunciando o VV4, certo? Esse aqui é um chat que eu fiz aqui depois de um tempo, aqui é um chat auto-explicativo pra vocês aqui sobre algumas coisas do Vape, tá? É um chat que ainda a mensagem deles em si do Vape tá meio desatualizada. Eu pretendo atualizar ainda, tá? Mas aqui em si, galera, é só uma promoção que eu faço, tá, galera? O VV4 não tá saindo 150, tá? Ele tá saindo aí por 55 reais. No caso, também tem o Vape Lite que você pode estar comprando por 65 reais. E a conta com o Vape Lite e o VV4 por 120, tá, rapaziada? No caso, seria os dois cheats na mesma conta, tá? E aqui também, como vocês podem ver, eu botei meu bot pra anunciar aqui a promoção que eu tô fazendo aqui. Promoção de desconto, né, rapaziada? Pacotão de desconto, no caso. Por apenas 75 reais, você pode garantir aí um Minecraft for acesso, VV4 for acesso e capa da Optifine, tá, rapaziada? Então, quando você entrar aqui no Discord e tiver interesse em comprar, vocês vão vir aqui nesse bot aqui, tá, anunciante. Vocês vão ver aqui, ó, não perca tempo e abra um atendimento. Aqui vocês vão clicar nele, que tá azulzinho aqui. Aqui vocês vão ser redirecionados para a aba clientes, tá, galera? Aqui você vai clicar abrir atendimento, ele vai criar um ticket pra você, certo? Criou meu ticket, cliquei e abri ele aqui, apareceu aqui. No caso, eu falo assim, olá, quero adquirir o Vape V4. E já era, galera. Você pode falar com outras palavras também, você pode insinuar, ou você pode criar uma conta também que não seja totalmente a sua, porque tem muita gente aí que não quer que sua imagem seja exposta, né? E depois disso, galera, vocês vão receber essa mensagem aqui, que é a diretriz de contrato meu, tá, galera? Que, no caso, aí é um texto que você vai precisar fazer, um formulário de preenchimento, que tem algumas, né, algumas coisas que eu boto lá, né, que são as minhas diretrizes, né? Feito o formulário, você já pode estar fazendo um pagamento para a chave Pix, que vai ser enviado pra vocês no atendimento, tá? Lembrando, galera, que só estamos aceitando Pix no momento. Agora vamos voltar pra aba do Mine. Bom, galera, já tô aqui no Mine de novo, tá? Bom, galera, aproveitar que eu já tô no Mine aqui, vou jogar aqui um Skywars Duels pra falar com vocês, pra conversar com vocês, no caso, né, e explicar outra parte do formulário, né? Bom, o formulário, rapaziada, são algumas diretrizes que tem, né, da minha comunidade aí, que, no caso, são a confidencialidade de compra, e também aí tá exposto o prazo de entrega, ou alguma coisa, que é proteção ao cliente, né, direito de consumidor, e algumas coisas afim, certo? Vamos detonar esse cara aqui agora e já mostrar pra vocês aí o poder, né, do V4 Kodak. O cara caiu sozinho, tá vendo como que é o poder do V4 Kodak? Agora voltamos ao assunto, né, galera? Porque eu acho que o V4 é o melhor cheat da atualidade, galera. Pô, galera, me corrigir se eu estiver errado, né? Até onde eu sei, até hoje, eu não achei algum outro cheat que conseguiria me fornecer, né, compatibilidade pra jogar qualquer tipo de mine game na hora que eu quiser e quando eu quiser, né, de uma maneira tão boa, né, quanto o V4, galera. No caso, eu consigo jogar Bad Wars, eu consigo jogar Skywars, eu consigo jogar HG, eu consigo jogar tudo, galera, o que eu quiser, somente com o meu V4, né? Eu não preciso mudar a configuração, eu não preciso adicionar a opção, eu não preciso fazer nada. É só eu configurar de uma maneira só, né, de uma maneira que eu goste de uma vez só e já era. Toda vez que eu injetar, já vai estar do mesmo jeito, na mesma intensidade, sem falhar, não vai ter problema nenhum. E é rápido e ágil, né, pra injetar também, não demora nem 30 segundos pra injetar no seu Minecraft, rapaziada. Eu falo isso porque, rapaziada, o V4, ele tem um grande suporte aí pra várias versões, né, No caso, ele vai, o V4, na real, ele vai na 1.7.10 Forge, porém, ele não vai aqui no Lunar, né, rapaziada. Porque o Lunar não tá rodando com Forge, mas o V4, a 1.7.10, certo? No caso, se tivesse, estaria funcionando do mesmo jeito, mas dá pra você usar aí na sua versão, né, do próprio Launcher do Minecraft. Mas, de qualquer forma, não deixa de ser aí, né, um cheat muito bom. Além de que ele não tira muito FPS também, ele fica já injetado dentro desse Minecraft. É um cheat interno, né, rapaziada. Um cheat que, a qualquer momento, que se você se sentir incapacitado, galera, Vocês podem estar aumentando aí, né. Que nem, eu posso estar, eu posso sentir que o cara tá um pouquinho mais forte que eu, né, De, de alguma opção, seja de reach, seja de veloz. Eu posso estar querendo aumentar, eu posso estar querendo abaixar, É, eu posso bindar, né, as configurações pra mim usar. Eu posso, no caso, eu tô, eu uso o Scafold pra ativar no C, né, Que é aquele pra fazer ponte. E isso ajuda demais, né, galera. Por que, velho? Nossa, o cara caiu, hein. Por que, velho? Porque você vai estar lá, no meio do PVP, Às vezes você não quer deixar o Autosope ativado a qualquer momento, Você pode apertar o D, ativar o Autosope, Ou você pode apertar qualquer botão e ativar Scafold, Ou você pode ativar Velocity, né. E é um cheat que você pode configurar, mano, do jeito que você quiser, né, galera. E eu também já vi muitos cheats, né, galera, Que, infelizmente, é... Tinha uma grande qualidade, um grande potencial de ser um dos maiores cheats, Porém, perde para o Vape V4, mano, somente na questão do, né, Do Autoclicker, né, galera. Que a maioria dos brasileiros que jogam de Vape V4 São porque eles não conseguem acostumar com o Autoclicker, né. No caso, o Autoclicker do Vape, galera, o que que ele faz? Ele é um Autoclicker que consegue funcionar no inventário, né, galera. Só por isso já dá um fator aí muito grande para a sua, né, a sua... Não sei como que eu posso dizer para vocês, né, para acrescentar aí no Vape V4. E, bom, galera, esse vídeo vai ser um pouquinho longo. Não sei se vai ter mais de 10 minutos ou menos. Mas eu quero explicar para você aí que está querendo comprar agora. Você pode estar recebendo esse vídeo no ticket ou você pode estar, né, vendo no próprio YouTube. Quero explicar para você toda, né, todo o processo de compra, processo de uso, processo de tudo que for relacionado a minhas vendas, certo? Quero deixar vocês sem nenhuma dúvida. Não vai, já toma aí, carinha. Tomou. Foi do básico. E é isso, galera. Eu vou jogar só mais uma partida aqui agora e vou mostrar para vocês como funciona o painel lá do site, tá, galera? Vou pegar aqui só os baúzinhos aqui para mim não poder, né, não me prejudicar aqui no meio. O cara já está lá. O cara já vai querer vir para o Faite. Então toma. Foi para o Void. Disse adeus. E foi, com Deus. E agora vamos para o lobby aqui porque eu vou mostrar para vocês aí como funciona o painel aí que você recebe após adquirir o Vape V4 comigo, certo? Bom, galera, eu já estou no meu painel aqui, certo? Do meu Vape V4 aqui. Eu não vou mexer em nada aqui porque pode expor algum dado meu, certo, rapaziada? Bom, basicamente vocês vão receber a sua conta sim, certo? E descendo aqui para baixo, rapaziada, vocês podem ver aí que tem aí o HWD, certo? Tem o seu IP, né, o IDSP. E tem a verificação de duas etapas, rapaziada. Quando você faz a compra comigo e recebe sua conta, rapaziada, de imediato eu peço para vocês que troquem a senha, né? Para trocar a senha aqui é básico, né, é só vir aqui em Password, clica aqui nessa setinha aqui e faz alteração lá, certo? Aqui vai vir um e-mail também, um usuário, tá, rapaziada? Não vai vir Sucks, óbvio, vai vir outro e-mail. Feito isso, rapaziada, trocou a sua senha, vocês vão vir aqui e clicar aqui e atualizar seu IP, certo? Meu IP já está atualizado, então ele não pede para me atualizar. Depois vocês ativam a verificação de duas etapas porque isso vai ajudar a proteger sua conta, tá, rapaziada? No caso, vocês vão precisar instalar no seu celular aí o Authenticator do Google, rapaziada. Porque o Authenticator do Google, ele vai gerar um código para vocês, vocês vão estar ativando aqui, tá? Aqui no site que já mostra para vocês como ativar. Feito isso, rapaziada, depois disso, vocês podem entrar no Mine normalmente que aqui vai estar aqui o seu HWD, ele vai atualizar sozinho, tá, rapaziada? A menos que você saiba qual que é o seu HWD, você já pode botar aqui automaticamente, aqui clicando na setinha também, ou você pode esperar ele atualizar sozinho pelo Mine, tá? Lembrando que todas as contas são enviadas pelo Discord, caso eu não consiga contato pelo Discord, eu posso estar enviando aí para você no seu e-mail registrado no formulário, certo? Então é por isso que eu peço essas informações lá no meu contrato. E é isso, galera. Bom, já estou aqui no meu Minecraft aqui para me despedir de vocês, galera. Espero que vocês tenham gostado desse vídeo, tá? Se gostou, deixe seu gostei, se inscreve no canal aí, se não for inscrito, rapaziada. E é isso, caso vocês queiram que eu faça outro vídeo aí mostrando mais sobre os produtos que eu vendo, o Vape V4, o Vape Lite, ou então o Vape V4 com Lite na mesma conta, eu posso estar gravando aí, deixa nos comentários aí para mim, para mim ver que vocês têm dúvidas sobre isso, tá, rapaziada? E é isso, valeu, falou, mano, e até a próxima. Fui!